Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos à segunda parte do filme sobre São Paulo no canal Com Pouca Grana e por aí. E a gente vai começar esse roteiro aqui do bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Logo aqui atrás fica a Sé. E hoje é um domingo, por isso vocês vão encontrar a feirinha aqui, muito procurada por turistas, onde a gente vai encontrar artigos de artesanato, artigos orientais, fora as lojas que também ficam abertas. O Ian tá aqui. Não se esqueça do canal dele. Fala Ian. Negócios de viajantes e o blog negóciosdeviajantes.com.br ou .com, como você escrever, que vai pegar do meu jeito. E o nosso amigo Jalis, Lucas Jalis, acompanhando a gente. Bom pessoal, o bairro da Liberdade é um bairro muito conhecido por ser colônia japonesa, né? Mas a história dele vai bem diante disso. Na verdade ele começou sendo habitado por italianos em 1912. Quando os japoneses chegaram aqui pra ocupar as pensões desses italianos, é que começou a ganhar esse formato. Só que o bairro da Liberdade hoje não é só de japonês. Então ele abriga muita colônia oriental. Japoneses, chineses, coreanos. A gente vai dar uma passeada pelo bairro pra vocês verem o movimento que é isso daqui em dia de domingo. Vale a pena tirar a parte da manhã pra fazer essa visita. Vamos lá, galera? Bora! Além da tradicional arquitetura japonesa, você encontrará na Liberdade um quarto comércio, com lojas que vendem produtos orientais, como vestuário, artesanatos, artigo para decoração e alimentos. Tanto restaurantes quanto mercearias. E estes dois últimos são muito procurados. Existem as barraquinhas que vendem pratas orientais, como yakisoba, temporais e guioças. E pessoal, tudo com preço bem acessível. A Liberdade é uma explosão da cultura oriental. A noite do bairro tem uma característica singular. Além dos restaurantes tradicionais, você encontrará lojas de fast food orientais. Outra diversão garantida são os karaokês, oriundos do Japão. Aqui, as salas de karaokê costumam lotar e aos finais de semana, rola uma madrugada dentro. Gente, mais interessantes são os doces de alga e o mocha, que é de arroz e feijão. Ou seja, eles têm o arroz por fora e o feijão por dentro. Então já estamos um dos maiores produtores de arroz e a produção é tão excessiva que eles acabam fazendo até doce. E por aqui, ó, é parte de doces. Muito interessante. Obrigado. 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 Olha, pessoal, vou comer agora doce, por dentro ele é modiá, base de arroz e por fora o feijão e um chazinho para acompanhar. É bem delicado o sabor, é diferente, até com os nossos padrões é bem diferente, mas é gostoso. O chá não é adoçado, pelo menos conflitar, tá? Fica a dica pra vocês aí. Olha, uma dica que eu queria dar a vocês, que vem de repente a passeio em São Paulo, que quer conhecer numa folga de trabalho, é aproveitar o metrô. A passagem custa R$4,00. É isso, senhor? R$4,00. R$4,00. E o metrô hoje ele tá com uma linha de extensão junto com a CPTM, que são os trens urbanos, pra maior parte da região metropolitana. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá aqui na Liberdade, tá indo pra Paulista, tá? Eu vou pegar o metrô agora, vou fazer uma baldeação pra linha verde. Mais, eu tô, a linha aqui tá desatualizada, tô numa estação aqui hospedada chamada Eucalipto, próxima a estação Eucalipto. Pra vir pra cá, a gente fez uma baldeação aqui na estação Santa Cruz, que já foi estendida, tá? E viemos aqui pra Liberdade. Agora, a gente vai voltar pra ir pra Paulista, tá? Então, pra vocês terem ideia da praticidade e do valor baixo que se paga pra andar aqui. Então, aproveitem o metrô que é a melhor opção de meio de transporte na cidade. E, fala aí, pros interessados em história, em coisas bastante legais, o que eu aconselho se você vier pra São Paulo? São Paulo está de grande, é enorme, tem muita coisa pra fazer, mas aqui, bem nessa partezinha aqui, existe o município de Paranapiacaba. É uma vila histórica, aonde começou a São Paulo Highway. Isso aqui era a antiga ferrovia de São Paulo, onde toda a mercadoria chegava. Agora ali, é uma vila de ingleses, antiga, só que não tem mais inglês, porque era totalmente uma vila ferroviária, onde chegava a mercadoria de Santos. Ali temos casas assombradas, cachoeiras lindíssimas, passeios incríveis e uma coisa incrível que não pode deixar de conhecer é a cachaça de cambuci, o sorvete de cambuci, o bolo de cambuci. Tem muita coisa lá, feita com essa fruta que é típica aqui da região. E tudo o que você vai gastar pra chegar aqui são R$ 4,00 mais o dinheiro do ônibus, mais o dinheiro do ônibus, chegando lá é mais R$ 4,00. Muito barato, passeio totalmente diferente, nem parece que você está próximo lá a São Paulo. Eu super aconselho. Olha aí, pessoal, se eu soubesse isso antes, a minha testa é escapada, mas vai ficar pra uma próxima oportunidade, mas aproveita a dica, porque é barato e agora a gente vai embarcar aqui nesse metrô, valeu? A gente se vê na Paulista. Chegamos na Avenida Símbolo da Cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, hoje está tendo uma manifestação pró-Bolsonaro, por isso que tem esse movimento de cartazes, de trio elétrico, o pessoal está na concentração e o intuito maior era dar uma passeada por aqui pra mostrar um pouco melhor pra vocês. Acredito que não vão conseguir fazer isso, mas a gente vai fazendo aos poucos, valeu? Então, vou mostrando um pouquinho de cada lugar pra vocês verem como vale a pena dar uma boa esticada aqui. Na Paulista, vocês têm o prédio da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que é um marco da Avenida. a gente tem aqui o Masp, o vão do Masp, tem o mirante do Sesc, enfim, fora a arquitetura dos prédios da Avenida Paulista, que é um chame à parte. Então, a gente vai dar uma passeada por esses lugares e mostrar pra vocês. Bom, nós vamos falar sobre o Masp, que são bastante interessantes pra quem puder virar São Paulo e crescendo, além de uma única ideia de um aqui na administração, o ingresso é puxando 35 mil reais. Então, vamos falar sobre o Masp, que são interessantes pra quem puder virar São Paulo e crescendo. Acho que vale a pena visitar aqui a ferinha de atividades, né, pra quem expande o congresso nos 17, tá? E os horários de funcionamento, é de queiro só comigo, vai ser postulado, hein? Olha a foto legal. Temos um clima das 10h às 3h, entre as 8h, entre as 4h, das 10h às 18h. Valeu, brinca-dica pra você aí! Música Aqui atrás de mim, tá o Museu do Masp. Esse museu é uma referência na cidade de São Paulo, tanto pro turismo, quanto pra arte. Aliás, é referência como um dos melhores museus do país. O Vão do Masp é um lugar muito democrático, muito respeitado. Com perícios, por shows, e aos domingos ocorre uma feria de atividade bem bacana. Além de que, a própria arquitetura do museu é uma atração à parte, que é um grande cachote, sustentado por somente 4 pilastras, duas em cada lateral. E aqui na parte de trás do Vão do Masp, você tem uma linda vista pra cidade de São Paulo, aqui do Vale da Avenida 9 de Julho. Música 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 A gente deu sorte porque hoje, como é dia de manifestação, tanto pró quanto contra Bolsonaro, né, porque, enfim... A gente deu sorte porque hoje a Vinda paulista está fechada em virtude dessa manifestação e por isso ficou aberta como também uma grande área de lazer. Então está uma festa, tem crianças, brinquedos, animais de estimação, aproveitando bastante. A gente já tá aqui, ó, meio caído, mas a gente vai visitar agora o Espaço Sesc Cultural inaugurado em 2018, nesse ano, e que se tornou a nova atração da cidade, porque lá no seu topo tem um mirante, onde você pode contemplar a Vista da Paulista. O Sesc Avenida Paulista oferece diversas programações e atividades culturais, mas a esticada até o mirante se tornou uma grande opção, especialmente para quem quer contemplar a beleza da Avenida Paulista. Segue o site e o seu vídeo com os dias e horários de funcionamento. E o melhor de tudo, pessoal, é de graça! E é daqui, no 18º andar do Sesc Cultural na Avenida Paulista, que encerramos essa série sobre a Escapada em São Paulo. Gostaram? Curta o vídeo! Se inscreva em nosso canal e clique no sininho. E não se esqueça, vai dar um pulinho lá no Instagram, arroba lá no Instagram e por aí, e nos siga! Queríamos fazer um agradecimento especial ao Ian Pobisano, do blog Negócios Viajantes, por ter participado dessa caminhada e ao meu amigo Lucas. Sobre Ian, procure ele também aí no Instagram ou no YouTube, tá bem? E não se esqueça, muito importante, vai viajar, faça o seu planejamento com a gente de viagem, para que a sua viagem dê certo. Com certeza, ele vai conseguir atender o seu orçamento. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo! Bom, galera, antes da gente terminar aqui o vídeo em São Paulo, queria dar uma dica agora a vocês, muito importante para quem chega aqui na cidade, tá? Principalmente para quem chega pelo terminal rodoviário do Tietê, que é o maior. A cidade, ela tem quatro terminais rodoviários, tem o Tietê, tem a Barra Funda, tem o Jabaquara e tem o do Bresser, tá? Então, cada terminal desse atende a uma região específica do centro da cidade, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. E Bresser, por exemplo, atende algumas cidades de Minas, Jabaquara atende ao litoral de São Paulo, como Santos. E aqui, para eu voltar para o Rio, eu vou pelo terminal do Tietê, tá? Para quem chega aqui pelo Tietê ou por esses outros terminais, você tem o metrô. Então, todos esses terminais rodoviários são atendidos por estações de metrô que funcionam todos os dias, das 5 da manhã até a meia-noite, tá? Como eu disse aqui no vídeo antes, o bilhete custa R$4,00. A cidade é bem interligada e você pode utilizar a conexão, inclusive, para os trens metropolitanos da CPTM, tá? Que vai, por exemplo, para Osasco e algumas outras cidades da região metropolitana. Então, todos os passeios que eu utilizei, que eu fiz, eu utilizei o metrô. Não gastei mais do que R$20,00 em passagens pelo final de semana todo e vim do Ibirapuera, no hostel onde eu fiquei hospedado, até aqui ao Tietê, utilizando duas linhas de metrô, né? Eu utilizei a linha Lilás da estação Eucaliptos, em frente ao shopping Ibirapuera, eu fiz duas quadras de lá, e utilizei depois a linha azul, desce daquele Tietê. Gastei 20 minutos de viagem, foi muito rápido. Então, procure sempre utilizar o metrô. Agora, para quem vem dos aeroportos, como Congonhas, você vai precisar pegar um ônibus até as estações mais próximas, que podem ser Saúde, ou o próprio Ibirapuera, ou Santa Cruz, ou para quem vem do aeroporto internacional, você tem o metrô cuja estação fica mais próxima do terminal 1, se eu estiver certo, e você vai precisar fazer a baldeação também na zona leste. Eu vou colocar o link aqui depois direitinho, no metrô de São Paulo, para que vocês possam se informar melhor. Mas a dica é essa, procure sempre utilizar o metrô. Obrigado por nos assistir mais uma vez. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma